Ei, vaso, presta atenção numa coisa. Olha o que eu vim dizer pra você. Entenda isso. Talvez a visão que se tem de você, através do olhar de alguém, não seja a mesma que você tem ao seu respeito. Às vezes alguém diz pra você, olha pra você e diz, é fraco, mas você precisa se olhar no espelho e dizer, eu sei em quem eu tenho crido, sei quem é maravilhoso e no nome dele eu posso todas as coisas. Não é a imagem que você tem de você, é a sua alta imagem no espelho por você. Porque se te mostrarem frouxo, fraco, no dia da tua batalha, a tua força será pequena, vaso. Mas se olhar pra você e enxergar Cristo, ah, vaso, o dia da batalha, não te faltará forças, vaso. Presta atenção, não importa o tamanho do gigante, não importa não o tamanho da tempestade que você está enfrentando, maior é o Senhor que está com você, conosco, do que aquele que está no mundo, vaso. Leva isso pro teu coração e viva. E até o próximo vídeo, vaso. Se inscreve no canal, digita bem nos comentários, porque mais vídeos eu vou trazer assim pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.